Música Olha nós aqui de volta e se o Brasil Caipira já tem esse nome espalhado no Brasil inteiro, não foi trazendo o violeiro famoso, é descobrindo cantadores bons que estão espalhados no Brasil e que às vezes não tem lugar de mostrar sua cantoria. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nos meus convidados de agora, primeira vez que aparece no Brasil Caipira, Oscar Paveze e Israel. Tudo bom, Oscar? Tudo bem, seu Luiz. Prazer em conhecer você. O senhor não tem a ideia da satisfação que é pra gente estar nesse palco aqui, onde tanta gente boa já cantou. Muito obrigado, viu, seu Luiz? De nada, nós que agradecemos. E você, Israel, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Pra mim é um prazer imenso passei para esse programa também. Eu achei, eu tô ficando sabido também, porque eu acho vocês na tal de internet. Vocês jogam os vídeos lá e eu peço pra jogar, aí eu ponho lá, gente, descobre o telefone desse povo pra mim, que eles é bão. É isso aí. E conseguir descobrir vocês. Vocês, quando não estão cantando, vocês labutam com o quê? Olha, seu Luiz, nós tentamos viver na música. Mas durante a semana, assim, pra não ficar muito à toa, o povo não chamar nós muito de vagabundo, nós trabalhamos com obra. Com obra, mas se escapulir da obra e ficar só nas cantigas é bem melhor. É muito de melhor. Vamos ver se dá certo. Eu acho que dá, porque pelo que eu já assuntei que vocês cantam a bão, merecia eu já ter deixado. Não que o outro serviço também não seja digno, mas eu sei que está bem avançado nas cantigas. Obrigado. Então, assim, eu vou apresentar vocês pro Brasil inteiro, cantando uma cantiga que tem um xarázinho aqui, Oscar, que enche os olhos d'água quando escuta essa moda. Composição do Zé Carreiro e do Carreirinho, Duas Cartas. Eu a recebi uma carta, Foi meu bem que me escreveu, Abri a carta pra ler a minha coragem, não deu. Só pude ler duas linhas, Minhas vistas escureceram, Ao ler a triste notícia que, meu bem, desprezoei. Daquele dia em diante, E dobrou o sofrimento meu, Acabou minha alegria, Meu viver se entristeceu, Mas homem deve ser homem, Cumprir o destino seu, Dei ela por esquecida, E disse o derradeiro adeiro. Com esse golpe doído, Que meu coração sofreu, Imaginei minha vida, O que será que aconteceu, Na carta não explicar, Que plano novo era o seu, Não cumpriu o juramento, Que a ingrata prometeu. Quando foi um certo dia, Outra carta apareceu, Na carta vinha dizendo, Do que fez se arrepender, Eu mandei dizer pra ela, Que siga o caminho seu, Procure um outro amor, Que você pra mim morrer. Oscar, Paveres e Israel, Cantando o bom desse tanto, Que tem de gente, Que não canta metade de vocês, E já tem dinheiro com cantiga, Tem explicação pra isso? Acho que nós estamos fazendo, Alguma coisa errada, Não sabemos o que é ainda. É cantar o que presta. Pode ser, seu Luiz. Escuta, E pelas cantigas, Que vocês vão mostrar aqui hoje, Pegou de dupla, Totalmente diferente. Qual as duplas antigas, Que esperam vocês, Pra vocês lidarem nas cantigas? Olha, seu Luiz, A gente gosta de música boa. Por isso que a gente faz música caipira. A música caipira não é pra qualquer um não, É pra quem gosta mesmo. Certo. Então seja novo, Seja velho, Cantou música boa, Nós estamos pegando. Com a graça de Deus. No programa passado, O Zé do Cé do Tião Dupim, Falou que fica feliz demais, Quando vê a dupla nova, Cantando as modas deles. Ele não perde um programa, Eu acho que ele vai ficar vigiando vocês, Interpretar esse sucesso deles. Rapaz, Essa música a gente escolheu, Que é uma música que a gente gosta muito, Uma música muito bonita, E eu fico feliz, Se ele escutar lá, E der o seu Zé, Dá licença aí, Eu vou cantar a música de vocês, Espero que você goste. Pois é, Uma composição do Tião Dupim, Do Carro e do Caetano Erba, Exemplo de Cão. Conheci um milionário, Morador de uma mansão, Ouro ao touro odiava quase todo o quarteirão, Com um casal de capa preto, Sanga pura do alemão, Vigiava a grande casa, Desde o fundo até o portão, Quando a cachorra criava, Oh, meu Deus, Que joiação, O povo admirava, Com a atitude do patrão, Ele ia na ninhá, Fazer a separação, As fêmeas ele matava, Só os machinhos que não, Um dia ela criou, Lá no canto do porão, Ele foi já logo cedo, Ele foi já logo cedo, Fazer a separação, Encontrou quatro machinhos, A ninhá tá lá no chão, Por não ver nenhuma fêmea, Sorriu de satisfação, Como é lindo a natureza, Vejo o instinto do animal, A cachorra foi esperta, Dado o exemplo fatal, Escondeu suas filhas, Lá no fundo do guitarra, Quando foi no outro dia, Ele ouviu o choro mingar, Ele foi chegando perto, Mas não pôde aproximar, A cachorra em bravesseu, Fez seu dono respeitar, O que Deus pôs neste mundo, Só ele pode tirar, O exemplo da cachorra, Foi pra ele uma lição, Ela fez papel de gente, Ele papel de cão, Oscar Paves e Isael, Cada dia eu descubro, Que eu tô no caminho certo, De mostrar o Brasil caipira, E descobri no cantado do bom, Que eu sei, Olha seu Luiz, Se tivesse mais meio, Igual o senhor, A coisa tava bem melhor, Para os violeiros, Viu? Obrigado pelo trabalho que o senhor faz, Tá certo, Espero um bocadinho, Porque agora eu quero me dirigir, Aos todos os idosos e aposentados, Pois quero convidar vocês, Para escutar o deputado, Kleber Verde, Do PRB do Maranhão, Que ele quer falar, De uns assuntos que interessam a vocês, Mandar um alô especial, Ao meu amigo Luiz Rocha, E a todos que estão assistindo, O Brasil caipira, Especialmente os nossos idosos e aposentados, Aqui no Congresso Nacional, Nós conseguimos aprovar o fator previdenciário, Ou seja, Modificar esse tão famigerado fator, Que prejudica, Que penaliza o trabalhador no ato da aposentadoria, Criamos uma legislação melhor, Que tirou as distorções, Mas temos muito para avançar ainda, Entendemos que os nossos aposentados, Ao longo dos anos, Tem sido muito prejudicados, Nós não conseguimos, Por exemplo, Criar a correção das aposentadorias, No mesmo nível do salário mínimo, Ou seja, O salário mínimo tem crescido, E quem ganha acima do mínimo, Infelizmente, Não tem crescido na mesma proporção, Isso tem feito com que, Milhares de aposentados, Tenham tido o achatamento, Da sua aposentadoria, Nós precisamos avançar nesse aspecto, Além do que, Entendemos que temos um projeto, De nossa autoria, Que está no plenário, Pronto para ser votado, Que é o projeto da desaposentação, Onde o aposentado, Que por conta do fim do fator previdenciário, Aliás, do fator previdenciário, Por conta do índice diferenciado de reajuste, Que achata o seu benefício, Ele precisa voltar ao mercado de trabalho, E milhares de brasileiros, Milhares de aposentados, Voltaram ao mercado de trabalho, Voltaram a contribuir, E no entanto, Não recebem de volta, Essa conta prestação social, Ou seja, Ele não está recebendo de volta, As contribuições que ele faz, A previdência, E é necessário, Ou garantir a esse aposentado, O pecúlio de volta, Ou seja, O que é o pecúlio? A restituição das contribuições, Que ele faz, Depois de estar aposentado, Ou então, Permitir com que esse aposentado, Possa acrescentar, Essas contribuições, Na sua aposentadoria, Tornando a sua aposentadoria, Um pouco melhor, Esse é o nosso compromisso, É o trabalho que o Congresso Nacional, Tem que fazer, Agora este ano, Para poder valorizar, Ainda mais, Nossos idosos, E especialmente, Os aposentados do Brasil, Obrigado ao deputado, Kleber Verde, Do PRB do Maranhão, E agora, Os capa vezes, A ela, Vocês agradecem, Os fãs, Que devem ser muito, A família, Se alguém fez, Uma vaquinha lá, Para modo de inteirar, Os copos, Se chegar aqui, Agradece também, Tá bom, Seu Luiz, É, Bom, Eu primeiro preciso agradecer, Um grande incentivador, Da música Caipira, Foi através de um vídeo dele, Que ele, Meu cantando no festival, Que ele pôs lá na internet, Que nós começamos a prosa, Que é o Alceu Ramos, Alceu Ramos, Alceu, Obrigado pela força, Você sempre dá, Viu, Padô, Para toda violerada, Esse caboclo é fora de base, Todo vídeo que ele acha, De dupla boa, Ele fala assim, Luiz, Assunta esses homens, Não, Ele, Ele é diferenciado, Abraço pra você, Padô, Eu tenho que mandar um abraço, Pro Miltinho, Lá do Pantanal Porções, Em Bragança, Ô Miltinho, Obrigado pela força, Sempre tem uma mod viola lá, Em Bragança Paulista, A gente sempre tá por lá, Eu tenho que agradecer, Um cara muito especial, Que é o responsável, Por eu ter gosto, Por isso aqui, E grande incentivador, Que é meu pai, Um beijo pai, Obrigado, Minha esposa, Que entende, E me dá o apoio, Júlia, Meu filhinho Arthur, Minhas irmãs, Agradecer e mandar um abraço, Pra minha avó, Lá na cidade de São Paulo, Meus padrinhos, Meus primos, Que tão por lá, Meus tios também, Que tão, A ilha comprida, Tem uns tios em Campinas, Meio esparramado, Né, É, Falar dos amigos, É complicado, Porque graças a Deus, Todo lugar que eu passo, Eu faço amigo, Então eu quero abraçar, Em geral, Os amigos todos, Né, Mandar um abraço pro Rafael, Que foi meu aluno também, Gosta demais disso aqui, Então, É assim, Todos os amigos, Sintam-se abraçados, Todos vocês estão no meu coração, Tenho que mandar um abraço, Não posso esquecer, Lá na cidade de Toledo, Comitiva da Paz, Fizemos uma cantoria lá, Pra arrecadar um troco, Pra vir aqui, Receberam, O Israel já conhecia, Eu fui a primeira vez lá, E me receberam com carinho especial, Rapaziada, Obrigado, Pela força de vocês, E nós vamos voltar e cantar as mandas, E a Pada Osada, Todos os cantadores aí, Todos os violeiros, Que a gente encontra nos festivais, Que a gente encontra pela estrada, Um abraço a todos eles, E a vocês, Um abraço pro meu pai, Pra minha mãe, Esposa, Meu avô, Leobino, Incentivador meu, Tudo aí me ajuda, Meu sogro Braz, Pessoal lá do Boteca do Cowboy, Camarguinho, Barros, O Tavares lá de Toledo, E o Guiné, O Bilu, O Leandro Sérgio, Meu amigo Casa Grande, Meu aluno, Lá da cidade de Toledo, Pedra Noventa, O Cupim, Seu Zé das Prínio, O pessoal do Bar do Tonho, O Gustavinho, Seu Zé do Antônio, O Elias Chouba, Grande fã seu do programa Não perde um dia, O pai do Bolacha, Ascentivador lá do festival, E o Valdeci da cidade de Itu, E o Pedro Henrique. E pro arremate da parte dos seis, Essa cantiga é boa de Mada Conta, Composição do Moacir dos Santos, E do Sulino, O Caçador. Vamos lá. Vem de espingarda e buzina, Caça pra mim se acabou, Cachorrada não vendi, Mas lá em casa não ficou, Uma onda e de presente, Foi assim que terminou, Preste atenção, meus amigos, Exatamente comigo, Essa história se passou. Saí e sento pra caçar, Bem logo que o sol raiou, Achei o rastro fresquinho, Onde o madeiro passou, Eu soltei a caixorrada, Vi que o mundo revirou, Numa quizaça fechada, Numa quizaça fechada, Escutei a barroada, Quando o bicho levantou, A caça tem que passar, Na espera onde estou, No pulado costumeiro, Nunca ela refogou, Se passar por outro lado, Até hoje não escapou, Tem um cachorro valente, Que aprendeu a pegar nos dentes, A caça que desviou, Correndo atrás da caça, Magrelada em veredor, De longe até parecia, A boiada que estourou, Quando eu ouvi o barulho, Que a cachorrada chegou, Saiu bem na minha frente, Com um filhotinho inocente, Em meus braços se atirou, O filhote viu em mim, O seu anjo protetor, Com um bichinho nos braços, Cheguei a chorar de dor, Enfrentei de pontapé, Meu cachorro pegador, O filhotinho tremendo, Parecia me dizendo, Me proteja, Por favor, Sou humano e tenho alma, Mesmo sendo pecador, Doeu na minha consciência, Deixei de ser caçador, Eu não sei se foi castigo, Ou lição do Criador, Esta linda criação, Trouxe para o meu coração, Um pouquinho mais de amor, Os capa velhos de Israel, Obrigado. Confesso a vocês mais uma vez, É um prazer conhecer vocês, Está no caminho certo, Tomara que apareça um bocado de show No Brasil inteiro, E outras regiões, Precisa conhecer vocês também. A gente agradece, Luiz, Com certeza, Com essa visibilidade, A gente vai seguir o caminho aí, Mais uma vez, Obrigado pelo espaço. Agradeço também, Sr. Luiz, Muito obrigado pelo espaço também. Até outro dia. Deus quiser. Deus quiser. E você, Deixa eu fazer mais um intervalinho, Eu volto agora, Você sabe que gato, Que lambe prato de baiano, Fica com a língua ardendo. Fica com a língua,